Aqui é teatro, vocês estão vendo, né? A gente sabe fazer direitinho, iluminação, tá, 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 tá. E aí a gente quebra uma 2024 e fala assim, tá vendo isso aqui que acabou de apresentar? Isso, caramba, isso afeta a minha vida ainda hoje, 2024. Vamos conversar sobre isso? E aí é um convite à reflexão, é um propor à plateia a reflexão. E também se você não quer refletir, tudo bem, eu pulo para o próximo. Porque a gente tenta de alguma forma, ah, eu sou muito criminosa, eu sou de Santos, e a arte não pode habitar os corações covardes. Então, quando, em Jesus, a arte pra mim, eu sempre tive a noção que a arte transformar. Mas a minha noção era muito particular, que a arte tinha me transformado, mudou o meu gosto musical, a minha literatura, ai, que maravilhosa que eu sou agora, a arte maravilhosa. E com Jesus, eu reparei, porque a Geoglifos, no texto dela, ela não fala assim, você é transformado. Ela te conta uma história, aí você fala assim, ah, eu sou transformado. E aí, quando eu vi essa mudança na plateia, eu falei, ah, gente, a arte transforma a plateia. Então, é esse poder que eu quero. Então, foi um grande laboratório, o texto da Geoglifos, para o manifesto assim, porque eu quero contar uma história onde eu possa realmente alcançar o coração, abrir a mente, tirar essas dúvidas, porque muitas das informações que tem sobre a gente são falsas, são equivocadas, são erradas. Esta luta também é pedagógica. Então, o manifesto, ele tem um pouco disso. Porque, de querer mudar o nosso entorno. A banho no manifesto, ela é pensada. Cada estímulo na plateia, ela é pensada. E tornar aquele espaço, um lugar seguro. E foi muito importante, porque isso mudou. E as pessoas acham que comunicação não violenta é você não gritar. Na verdade, não. É você ter o A e o B e sair com o C. A gente tem essa ética de quando jogam uma questão para você, a gente debate de forma ética. Então, foi bem importante essa questão do manifesto, de que é engraçado que hoje as pessoas acabam o manifesto, me chamam, porque eu sou o C. E falam assim, não, como você é didática? Eu falo, nossa, como mudaram. Estudaram também. Mas eu também, eu sempre fui didática, mas naquele momento, não espera que eu seja Roberto Clara. As pessoas me chamam, me atacando pedras, eu falo, você vai distribuir flores. Porque a minha vida como pessoa travesti também foi violenta. Eu fui expulsa de casa, eu caí na prostituição compulsória. Enfim, eu tive várias, que as pessoas também acreditaram que eu já caí aqui no festival de Curitiba, pronta, já com o texto. E tem uma coisa assim, e as pessoas acham que o texto do manifesto foi sorte. Eu já escutei isso. Nossa, que sorte. E aí o Lube, maravilhoso, o professor, ele fez os alunos dele explicarem a minha dramaturgia, porque as pessoas acham que não tem dramaturgia. Porque não se espera pela qualidade do meu corpo. E eu lembro quando eu falava assim pro Lube, quantos anos, quanto tempo a Renata demorou pra escrever? E assim, na época, 38 anos. Porque as pessoas acreditam que eu não entenda de teatro, que eu não posso entender de teatro. Então, e isso foi recente em Portugal, assim. Falaram assim, falando pra gente, assim. Que ecologia, viu, gente? Nossa, eu achava que o seu teatro fosse mais pobre. Então, falando da gente, não só de mim, viu, gente? Só de outro Brasil. E aí eu falava assim, nossa, é interessante, né? Porque não se espera que tenha uma técnica. O espetáculo tem que fazer isso, acho que eu tenho que fazer aquilo. Porque também, aí eu falo assim, gente, o teatro precisa acontecer, então, o provol, e se as pessoas não falarem? A pantera não falou. Enfim, tem todo um desmerecimento do trabalho brasileiro, nela fora, mas também do trabalho desse corpo, desses corpos dissidentes. E de novo, esse exemplo, você vê, foi a Renata que estava sendo agredida, a Renata que ela sofreu violência, e era que precisou fazer essa curva. E pessoas que estavam sentadas nos seus sofás, não seriam atacadas e estavam lidindo. Isso, para mim, é o mais doido. Então, é muito significativo tudo o que aconteceu, para a gente perceber como essas dinâmicas acontecem e como podem estar acontecendo agora, em alguma medida. Então, porque eu acho que, no fundo, exige sempre um deslocamento de quem assiste, de quem está, de quem escreve, de quem comenta. e essa coisa da transformação da recreativa, eu gosto muito dessa expressão, porque parece que ninguém pode falar desse corpo sem, sem fazer uma coisa, ou sem descer o seu comentário, ou sem até revelar o seu preconceito, mas meio brincando, para parecer que está tudo bem. Então, tudo isso está nesse mesmo lugar. e essa coisa de ir para fora, eu acho que tem uma coisa que ficou muito forte para nós, porque quando você sai do Brasil, a gente tem feito bastante lá fora, já foram 17 cidades lá fora, aí a gente também um pouco, a gente que eu falo, sei lá, entra eu, o FITEC, vira também um pouco esse corpo, também você tem esse corpo, bate no desastre, você é um latino-americano, que até o seu computador é um merda, e eu digo muito para as pessoas lá, que a gente encontra os brasileiros, e eu falo, e eles estão desesperados, porque eles são deslegitimados, ninguém escuta eles, eles são burros, aí eu falo assim, vocês são um corpo travesti aqui fora. Então, e quando a gente passa por isso, eu falo muito assim, eu estou acostumada no Brasil, então, eu já sou deslegitimada aqui. Então, lá é só mais uma, mas é engraçado que lá existe um momento, que não existe no Brasil, que é, eles entendem, que é uma hora que vira a chave, assim, que, nossa, era isso? Principalmente na França, né? A França é um lugar, a gente fala, nossa, parece que também não, não tem importância assim, gente. Mas também, né? Eu escutei muito isso, mas também, né, Renata? Jesus. Jesus, 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 é demais, né? E as pessoas ainda achavam que eu escrevi o texto, que eu quis montar, não, gente, eu fiz um teste, eu passei no teste, e fiz esse, Inclusive, foi Jesus que me tirou da prostituição, foi incrível aqui em Paris, assim, foi, é, eu acho que por isso, eu recebi, porque eu fui tão quente, tão violenta, porque ela foi, era a minha última tentativa, era 20 anos tentando ser artista, é, de não conseguir, então, eu agarrei, eu agarrei com uma vontade, porque eu falava assim, gente, por quê? Eu me deixo com tanto, eu estudo tanto, porque, é, eu tô aqui, né, quase morrendo, mas, eu quase morri algumas vezes, enfim, e a arte sempre me salvou, assim, e eu falei assim, gente, aí hoje eu digo, eu falo, gente, Dionísio não te abatou, pode ter certeza, demora 20 anos, mas ele tá lá com você, porque realmente, foi um momento assim, gente, eu preciso, e eu lembro que, quando eu fui censurada, eu fui dando uma coisa assim, eu tava ensaiando, Pérez Bani, com assiliado, eu lembro que eu cheguei no ensaio, e eu falei, você vai me matar, a minha solução era matar, assim, eu ia me matar, assim, e também que eu me matei, óbvio, mas, assim, de como isso também, foi muito violento, e as pessoas só, e aí eu vou trazer uma situação, que aconteceu agora, assim, existe uma produtora, que eu estava no Chile, que ela, foi publicamente, uma produtora de festival, publicamente, ela me atacou, ela defendeu, o Janeiro de Grande do Sul, foi a minha última sessão, quando eu parei, eu fiz de golo, eu despertava, ela me atacou, foi publicamente no Facebook, Paula de Nô, foi publicamente no Facebook, e aí, eu não querer falar com ela, no Chile, foi um programa de ligação brasileira, os curadores, os programadores brasileiros, ficaram preocupados, com o que eu ia fazer com ela, mas ninguém, 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 ninguém estava do meu lado, perguntou, o que ela fez comigo, mas estava todo mundo, muito preocupado, o que a Renata, ia fazer, essa pessoa, tentou ser minha amiga, no grupo, aí eu falei assim, para não criar clima, aí eu fui para o Farofa, ela tentou falar comigo, ali, quando eu estava no Farofa, eu dei um paine nela, ela chegou, o pai das pessoas, falei assim, não fale comigo, você abriu concessão para a censura, eu não sou sua amiga, e toda vez que eu tivesse, vim falar comigo, você vai passar vergonha pública, ela foi para os nossos curadores, maravilhosos brasileiros, e falou que foi violentada por mim, sabe o que as pessoas fizeram? Nada, porque são amigos dela, então, gente, a pergunta que eu deixo assim, quando a transfobia está do lado de vocês, o que vocês fazem?